Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, esse vai ser o primeiro vídeo do ano, então eu vou deixar esse vídeo aqui pra gente falar um pouco sobre o ano de 2023 que começa hoje. Então, primeiramente, feliz ano novo a todos vocês aqui que estão assistindo o canal. E nesse vídeo a gente vai estar conversando mais sobre o canal e sobre as coisas que a gente pode estar esperando de 2023. Então, pra que a gente possa conversar mais mantendo em mente o que a gente vai estar falando, vamos falar aqui do bloco de notas. Estou aqui na versão Windows 10, então a gente tem o bloco de notas normal, não tem aqui a questão do Dark Mode, do modo noturno. Então, 2023 é o ano que está começando e tem muita coisa que a gente já sabe que vai ter esse ano que vai ser muito interessante. Bem, primeiramente vamos falar sobre o que a gente está esperando na questão de avanços tecnológicos, principalmente na questão de inteligência artificial. Então, em 2020 foi lançado o GPT-3, então vocês estão falando sobre o GPT-3 e o que a gente pode esperar pra esse ano é o GPT-4. E por que o GPT-4 ele é tão aguardado? Já que vão fazer três anos desde que o GPT-3 foi lançado, atualmente o GPT-3 e meio, que seria o ChatGPT, é um dos mais falados, apesar de que o Google tem o Palm, que é um modelo de linguagem também muito bom. E que supostamente é melhor que o ChatGPT, só que a Google está sendo muito secreta sobre os seus avanços na questão de inteligência artificial. Eles até tiveram o Lambda, que teve aí toda aquela controvérsia sobre se o sistema Lambda seria consciente. A gente viu aí aquele engenheiro do Google que saiu dando várias entrevistas falando que o sistema Lambda era consciente, mas a gente não tem ideia ainda realmente se o Google vai mudar a sua abordagem pra como ela vai estar falando sobre o modelo de linguagem. Principalmente porque o Google parece ser muito publicação de avanços tecnológicos. Um fator muito importante pode ser a vantagem competitiva, tá? Nessa questão ela não vai liberar esses modelos. Já o Facebook, por outro lado, está sendo muito aberto, né? Está liberando os modelos pra praticamente qualquer instituição. Não está aberto pra indivíduos, mas ao mesmo tempo não está tão fechado. E pode ser que o Facebook realmente seja uma das empresas mais abertas do momento. Bem, o GPT-4 a gente pode esperar, né? Outra coisa que a gente pode esperar é o Whisper 2. Eu ainda não fiz o vídeo sobre o Whisper, mas eu espero que o Whisper 2 realmente seja algo que vai ser feito. O Whisper é um modelo de reconhecimento de fala, tá? Que é realmente muito bom. Na verdade eu fiz um vídeo falando sobre o Whisper, mas eu não fiz um vídeo mostrando como ele funciona na prática. Depois eu vou trazer um vídeo aí mostrando como o Whisper funciona na prática. Bem, quais são as outras coisas que a gente pode esperar para 2023? Eu acho que provavelmente a gente vai ver mais avanços na geração de imagens, talvez um Stable Diffusion 3? Ou Dali 3? Será que Dali 3 poderia ser lançado já? É, talvez. Talvez, o Dali 1, acho que o Dali 1 é 2020 ou 2021, acho que um ano e um ano e meio depois. Bem, é. Então, provavelmente vai ter alguma coisa que a gente não espera, né? Avanço em alguma área que a gente não está esperando. Em 2020, a gente viu problemas de folding de proteínas, né? Aquele modelo AlphaFold que consegue construir um modelo 3D de uma proteína, que é bem interessante. A estrutura 3D de uma proteína que vai gerar um avanço muito grande na questão do estudo de proteínas. Talvez a gente possa ver mais avanços em áreas mais específicas na questão do avanço científico. É algo que realmente pode estar acontecendo. Bem, então vamos falar agora sobre o canal, né? Bem, no canal eu já tenho falado aqui sobre várias coisas. Ao longo dos anos eu foquei muito em reconhecimento de fala. Inclusive o Common Voice cresceu bastante com a nossa ajuda, tá? O pessoal da comunidade do Código Logo ajudou bastante. Várias pessoas do canal ajudaram na contribuição da coleta de voz para a construção desse dataset. Que inclusive vários modelos que são treinados no dataset. Modelos como o Wave2Vac, que é um modelo de reconhecimento de fala muito bom. Então, com a ajuda desses dados do Common Voice, a gente conseguiu evoluir muito, tá? A questão de reconhecimento de fala em português. Então, uma das metas para 2023, eu acho que seria as 400 horas, né? Vamos colocar uma meta maior, 500 horas. Eu acho que 500 horas para o dataset em português seria muito interessante. Eu estou com, no momento, 15 mil clipes gravados no Common Voice em português. Que aproximadamente são 15 horas, se a gente fizer aí mais ou menos a estimativa. Então, eu acho que se a gente conseguir chegar à meta de 500 horas em 2023, seria bem interessante. Seria um avanço significativo. Já que atualmente o Common Voice conta com aproximadamente 200 horas de falas gravadas. e mais ou menos 140 horas de horas validadas. Então, essa é uma meta que eu acho que seria interessante se a gente atingisse. Porque abriria a possibilidade de maior precisão na questão de reconhecimento de fala em português. Então, essa é uma meta de dataset, né? Vamos falar sobre as metas do que a gente vai estar investindo uma parte do nosso tempo. Como eu tenho focado bastante no canal na questão de reconhecimento de fala, Inclusive, existem vários modelos que já fazem um reconhecimento de fala com boa precisão. Inclusive, o VOSC é um modelo bem interessante. Que é um modelo baseado mais em modelos estatísticos, em vez de Deep Learning. É um modelo razoavelmente bem. E dá uma certa precisão em alguns cenários. Só que é preciso ter um ambiente bem controlado. Infelizmente, esse é um dos problemas da abordagem que o VOSC usa. Tem que ser bem controlado o ambiente. Mas eu acho que a gente deveria, no caso, o canal, a comunidade, Deveria tentar criar a sua própria biblioteca de reconhecimento de fala. Eu já tenho investigado bastante. Eu já tenho alguns resultados. Inclusive, tem um vídeo aqui, se vocês querem ver, Onde eu tenho implementado o Deep Speech. E eu tinha treinado, inclusive, na minha CPU. Eu acho que eu consigo treinar um modelo razoavelmente simples com hardware que eu tenho agora. E seria interessante a gente ver isso em prática. Talvez uma série, a gente implementando uma biblioteca de reconhecimento de fala do começo ao fim. Então, vocês podem deixar abaixo os comentários sobre o que vocês acham disso, tá? Então, vamos colocar aqui a Speech Recognition Library. A gente pode estar trabalhando aí. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que atualmente são mais tangíveis. É uma das coisas que estão mais... São mais alcançáveis na questão da dificuldade técnica e da dificuldade... Existem outras coisas que a gente também pode estar focando. Que são um pouco mais complexas. Que envolvem, talvez, o fine-tuning. A gente poderia pegar um modelo. Um modelo pré-treinado. Eu acho que um modelo muito bacana seria o T5. Tá? No caso, o Byte T5. O T5 é um modelo muito interessante. Eu acho que eu não falei aqui no canal. Mas, basicamente, é um modelo de texto para texto. Onde esse modelo é treinado em várias tarefas. E ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existe a questão de que esses modelos de linguagem mais complexos visam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque é uma maneira de que o modelo aprenda a fazer várias coisas. Economiza bastante tempo. E também aumenta efetivamente a robustez do modelo de linguagem. Então, existem várias coisas que a gente pode estar vendo aí. Eu acho que se a gente pegar um modelo desses e treiná-lo de uma forma específica. Esses modelos, geralmente, têm em torno de centenas de milhões de parâmetros. Então, eu acho que eu consigo treinar um desses modelos da minha placa de vídeo. Então, minha placa de vídeo tem 6GB de VRAM. Como eu tenho uma 1660 Super. Vamos colocar aqui. Ela tem um bom poder computacional. Só que ela fica limitada pela VRAM. Então, talvez, se eu conseguir fazer um upgrade para uma 3060. Seria também uma ideia bacana. Já que eu dobraria, efetivamente, a quantidade de VRAM. E eu poderia treinar um modelo bem maior. Talvez um modelo com um bilhão de parâmetros. Seria viável no A3060. Então, a gente pode ver que upgrade também possa ser uma coisa que eu esteja visando nesse ano de 2023. Inclusive, a gente vai ter novos hardware. Hardware high-end. Que, infelizmente, o preço das placas de vídeo tem aumentado bastante. A gente aí, realmente, pode ver que não vai faltar opções de hardware. Eu vou faltar, realmente, a viabilidade desses hardwares. Bem, e por último, a gente pode ver que um dos focos que eu quero ter em 2023 é a construção de uma comunidade. Eu quero aumentar a minha comunicação com a comunidade. Então, eu acho que eu vou focar mais em criar conteúdo de forma mais regular. Então, eu vou tentar planejar conteúdos, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer um conteúdo mais planejado. E para que os vídeos saiam na hora agendada. Então, eu vou tentar fazer conteúdo antes da hora. Para dar aquele tempo. Porque se eu tiver algum imprevisto, eu realmente já tenho feito um vídeo. E basta postar aquele vídeo. Então, eu acho que isso é bem interessante. Então, a gente vai focar também na questão de comunidade. Se vocês estiverem interessados em se juntar à nossa comunidade no Discord. E a gente pode estar trocando ideias, informações. Sobre o que vocês querem aprender. Sobre o que vocês estiverem trabalhando. Sobre o que vocês estiverem interessados em saber mais, tá. Porque Deep Learning está tendo um crescimento muito alto. Essa questão de inteligência artificial aí está crescendo bastante. Vai ter várias oportunidades para quem quiser aprender. E para quem estiver interessado em uma área específica. Então, está ficando bem interessante. Bem, pessoal. Então, essas são algumas das metas, né. Eu deixei aqui. Vou deixar espaço para outras metas aí. Para que a gente possa ver no ano de 2023. Novamente, gostaria de desejar. Feliz ano novo aí para vocês. Quando, no início de todo ano, a gente realmente pode fazer planos, né. A gente geralmente faz planos. E, como é que eu falo? Eu falo em português. Bem, a gente pode esperar que a gente consiga realizar pelo menos a metade do que a gente planeja, né. A gente pode mirar na lua e talvez, se a gente errar a lua, a gente pode acertar as estrelas, né. Quem sabe. Bem, já falei demais, pessoal. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Se vocês gostarem do vídeo, vocês já sabem o que vocês devem fazer, beleza. Então é isso, falou e fui.